Os rituais e magias viraram sacrifícios e orações e assim, começou a religião. Segundo o Frazer, religião é a propiciação ou conciliação de poderes superiores ao homem. Até mesmo o famoso psicanalista austríaco Sigmund Freud, 1856 a 1939, em seu livro Totem e Itabu, tentou explicar a origem da religião. Fiel à sua profissão, Freud explicou que a mais primitiva religião surgiu do que chamou de neurose ligada à figura do pai. Teorizou que, como se dava no caso de cavalos e gados selvagens, na sociedade primitiva o pai dominava o clã. Os filhos homens, que tanto odiavam como admiravam o pai, rebelavam-se e matavam o pai. Para adquirir o poder do pai, afirmava Freud, estes selvagens canibalistas comiam a sua vítima. Mais tarde, por causa do remorso, eles inventaram ritos e cerimônias para reparar a sua ação. Segundo a teoria de Freud, a figura do pai virou Deus. Os ritos e as cerimônias passaram a ser a mais primitiva religião. E comer a carne do pai assassinado passou a ser a comunhão. Tradição praticada em muitas religiões. Poderiam ser citadas numerosas outras teorias que são tentativas de explicar a origem da religião. A maioria delas, porém, foi esquecida. E nenhuma realmente se destacou como sendo mais crível e aceitável do que as outras. Por quê? Simplesmente porque nunca existia uma evidência histórica ou prova de que tais teorias fossem verídicas. Eram puramente produtos da imaginação ou conjectura de algum investigador. Que logo eram substituídos pela conjectura seguinte. Depois de anos se debatendo com o assunto. Muitos agora chegaram à conclusão de que é muito improvável que se encontre uma solução definitiva para perguntas sobre como a religião começou. Em primeiro lugar, isto se dá porque os ossos e outros vestígios de povos antigos não nos dizem o que essas pessoas pensavam, o que temiam, ou por que adoravam. Quaisquer conclusões tiradas à base dessas relíquias são quando muito especulações eruditas. Além do mais, as práticas religiosas dos atuais chamados povos primitivos, tais como os aborigines australianos, não são necessariamente um confiável padrão para avaliar o que as pessoas dos tempos antigos faziam ou pensavam. Ninguém sabe ao certo se, ou como a cultura deles mudou ao longo dos séculos, por causa de todas as incertezas. O livro Religiões do Mundo, da história antiga ao presente, em inglês, conclui que os modernos historiadores de religião sabem que é impossível chegar às origens da religião. A respeito dos empenhos de historiadores, porém, o livro faz a seguinte observação. No passado, a preocupação de demasiado número de teóricos não era simplesmente descrever ou explicar a religião, mas sim, invalidá-la. Achando que se ficasse demonstrado que as primitivas formas se baseavam em ilusões, então, as religiões posteriores e mais desenvolvidas poderiam ser minadas. Neste último comentário encontra-se a chave, quanto a por que vários investigadores científicos da origem da religião não apareceram com alguma explicação sustentável. Diz-nos a lógica que uma conclusão correta só se pode deduzir de uma premissa correta.